Nunca sei, mano Será que é bom jogar com tela dividida? Não é muito legal, não gosto muito Ah, eu também não joguei Eu joguei um pouquinho de manha com os guris Eu já vejo meu prêmio, mano Joga, meu filho, entra Uma pampada, você mata Hum, esse foi o meu jogo, cara Nossa, mas é a squad inteira também Boa, cara Essa pança é muito overpower Ele é cavalo